A vítima de 20 anos de idade foi identificada como Rogério Soares dos Santos. Ele era funcionário de um estabelecimento comercial localizado na rua Carlos Leitão, na Marabá Pioneira, onde o crime aconteceu. Segundo informações levantadas pela polícia militar, por volta das 14h30 desta quinta-feira, Rogério foi alvejado com cerca de três tiros por um homem ainda não identificado. Ninguém se sabe o que aconteceu. Uns falam que foi vingança, alguma coisa como queima de arquivo, mas até agora ninguém sabe o que foi realmente o que aconteceu. A PM informou ainda que o dono do estabelecimento onde a vítima trabalhava afirmou que ele era um bom funcionário. Perguntei se ele tinha algum envolvimento com alguma coisa errada, mas o dono do comércio não quis falar também. Falou que ele era um trabalhador, trabalhava no comércio, trabalhava para ele, mas infelizmente o Marabá está violento e mais um óbito na cidade. E aí E aí E aí E aí E aí